Inquérito. As consequências da confusão no pós-clássico começam a ser conhecidas. O médio do Sporting, João Palhinha, foi castigado com três jogos por ter agredido um adversário com uma estalada e terá ainda de pagar uma multa de 1.530 euros. Marchesin foi sancionado com dois jogos de castigo. O guarda-redes do Futebol Clube do Porto ponta-peão um adversário e vê ainda aplicada uma multa de 1.020 euros. Com a Atex expulso no Dragão, foi punido com um jogo de castigo. Já o adjunto do Sporting, Carlos Fernandes, foi também castigado com uma partida por entrar no terreno do jogo e terá ainda de desembolsar 2.040 euros. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tomou estas decisões no designado processo sumário. São factos que são apreciação face, digamos assim, que o Conselho de Disciplina entende que em face do que já está relatado e do que já tem em mãos, digamos assim, consegue preferir uma decisão. O Conselho de Disciplina decidiu ainda suspender preventivamente Pepe e Tabata por dois jogos. Ao defesa e ao avançado foram aplicados processos disciplinares. Vai haver necessidade de se fazerem outro tipo de diligências ou mais diligências, no sentido de carregar factos para uma futura decisão. Os castigos poderão ir de dois meses a dois anos. Segundo o árbitro, Pepe ponta-peão diretor do Sporting, Hugo Viana, e Tabata empurrou um diretor do Futebol Clube do Porto, Luís Gonçalves. Aos dois dirigentes também foram instaurados processos disciplinares e uma suspensão de 20 dias. Mateus Reis, devido a um gesto incorreto executado no decorrer do jogo, também está a contas com um processo disciplinar. O Conselho de Disciplina abriu ainda um processo de inquérito para averiguar outros incidentes, em causa do comportamento de elementos externos ao jogo e os desacatos na garagem do Dragão. O Conselho de Disciplina, em face daquilo que lhe foi coletado, entendeu por bem abrir um processo de inquérito para apurar determinados factos ou mais factos, e até mesmo, se calhar, a identidade de alguns agentes que os tenham praticado, para saber se de facto existe matéria suficiente no sentido de se avançar com o processo disciplinar ou não. Entre os factos que serão analisados, está o comportamento de elementos da equipa de ativações publicitárias, em causa ou arremesso de uma garrafa d'água e uma agressão a Mateus Reis do Sporting. O processo vai também investigar o arremesso de garrafa d'água e isqueiro por apanha-bolas e o arremesso de objeto metálico em forma de projétil. Será ainda analisado o que terá ocorrido entre Frederico Varandas, Vítor Bahia e Rui Serqueira. De acordo com a denúncia apresentada pelos Leões, Varandas foi abordado por Bahia e pelo diretor de imprensa do Futebol Clube do Porto, tendo estes dirigido algumas palavras ao presidente do Sporting. O pós-clássico parece longe do fim. Futebol Clube do Porto e Sporting ponderam ainda se irão recorrer. Futebol Clube do Porto e Sporting ponderam ainda se irão recorrer.